Oi gente, a Max Talks é uma iniciativa, a Max, para trazer conteúdo relevante para pessoas, para empresas, para o mercado de maneira geral. Eu sou Ana Paula Padrão, jornalista, sou a curadora dessa iniciativa e também fui convidada para conduzir as entrevistas. Entrevistas com quem? Com grandes líderes do mundo corporativo. Gente que tem muito a dizer sobre o futuro do trabalho, sobre saúde mental de funcionários, sobre a realidade digital, enfim, sobre o futuro do mundo corporativo. Fred, muito obrigada por essa entrevista, é uma alegria estar aqui. Prazer, é todo meu, Ana Paula. Fred, há 20 anos quando você começou na empresa, quando uma empresa consolidada como era, ou então Magazine Luiza, começava a pensar em digitalização, todo mundo dizia, abre uma empresa nova. Porque o conceito de digital seria engolido pela cultura do físico, do analógico. E você bateu o pé no contrário, não quis dividir a empresa. O que você viu naquele momento que ninguém mais viu? Uma das coisas que eu enxergava claramente é que aqui no Brasil a gente tinha dificuldades estruturais, que são as abuticabas brasileiras, custo logístico alto, custo de estoque alto. Se você simplesmente pegasse aquele modelo de e-commerce separado e implementasse aqui, por essas questões de impostos também, você iria ter muita dificuldade em estabilizar esse modelo de negócio. Uma coisa é isso, olha, você tem que entender aquilo que é comum do que aquilo que é específico. Então, tem especificidade brasileira, você tem que fazer essa tradução. Então, esse é um ponto. Então, para mim, ficava claro que aquele modelo separado, sem compartilhar as sinergias do físico com o digital, seria um problema, um modelo de negócio não sustentável a longo prazo. O outro ponto é um pouco isso, né? Acho que as empresas de internet, elas tinham aquele licença para queimar caixa, né? Então, era meio tipo, olha, vamos valuation alto, o investidor está colocando dinheiro na companhia, se isso vai ser sustentável a longo prazo ou não, é outro problema. Então, era mais uma mentalidade de arbitragem, tá? Então, eu vou fazer, eu vou crescer rápido, porque o valuation é por venda e não por resultado. E eu, como sempre, tive o compromisso aqui de um negócio de longo prazo, sustentável, até por uma questão de ser da terceira geração da família, de olhar isso como um controlador, né? E não como um simples executivo que ia ficar poucos anos depois vender e ir embora, né? Eu tinha o compromisso de montar um modelo de negócio sustentável, que tinha que crescer e dar resultado ao mesmo tempo. E, para mim, a única maneira de isso acontecer era através da multicanalidade. Então, acho que esse é o segundo ponto. E o terceiro e final, eu tinha um compromisso com o meu legado, né? Então, mal ou bem, quando eu trouxe, né? Eu tinha a agenda de transformação digital no Magalu, eu via muitos méritos naquela loja física, naquele atendimento humano, naquele legado que eu recebi da minha tia e da minha mãe. Então, eu não conseguia simplesmente ter uma agenda de inovação que destruía o legado, né? E eu acho que um dos misconceptions de inovação é você destruir o passado, né? Muitas vezes a inovação pode vir para alavancar o passado e não para destruir o passado. Isso é uma coisa que eu sempre defendo aí com as pessoas que eu falo, principalmente as empresas mais tradicionais que me chamam para falar. Eu sempre passo essa mensagem, pelo menos no nosso caso, funcionou muito bem. Pois é, eu ia mesmo perguntar isso para você. Como é que você pegou aquele vendedor de loja que era um cara que tinha uma certa independência, fazia parte da cultura do magazine, dá para ele a responsabilidade de tomar decisões ali, dou crédito para essa pessoa, não dou crédito? Enfim, ele estava empoderado disso. Mas isso, com os processos necessários para um crescimento na velocidade que vocês praticaram, não é a coisa mais simples do mundo. Como é que você conseguiu manter aquela cultura, essa a que você se referiu agora, da tia Luísa, da sua mãe, a Luísa Helena, e ao mesmo tempo fazer o crescimento com processos que a gente viu que aconteceu? Eu fui formado na GV, né? Então, eu me lembro que naquela época a literatura, a academia, né? Ela pregava muito que uma empresa cresce e ela tem que se estruturar, se processualizar, se burocratizar, né? Para poder crescer, manter controle. E isso era a visão vigente na época, né? Era aquilo que era o padrão dos negócios. E o que a gente vê hoje, né? É que, na verdade, aquele modelo de negócio de bastante autonomia para a ponta, no qual você dá poder de decisão para quem está lá na frente do cliente, era um modelo correto de se seguir. Então, hoje, as startups americanas que viraram os Googles, os Facebooks das armas da vida, dão muita autonomia para a ponta. Para quem está lá lidando na linha de frente, tem aqueles two pizzas teams, aquele modelo ágil de ser, né? E ele foi consagrado por essa literatura aí de empresa enxuta, né? Tem o Lean Startup, que é aquele livro que passou a ser o modelo de gestão dominante de Silicon Valley. Então, no fundo, a minha tia e a minha mãe que estavam certas, e não a literatura e a academia da época. Hoje, as empresas que são burocratizadas, hierarquizadas, processualizadas, estão tendo que rever todo o seu modelo de gestão para serem mais empreendedoras, né? E serem mais parecidas com as startups, porque quem está tomando o negócio dela, não são outras empresas organizadas, processualizadas e burocratizadas, é a startup da esquina que cresceu e não se burocratizou. Então, no fundo, aquele modelo estava correto, e a gente corretamente não mudou ele. O que a gente fez é, vamos aplicar tecnologia para potencializar ele, mas não burocracia. Tecnologia é diferente de burocracia. Que legado que você quer deixar? Eu estou fazendo essa pergunta porque eu vi você falando de não destruir o legado que foi deixado por outras pessoas que vieram antes de mim. Mas e você, no futuro? Você vai deixar um legado? E como foi tão jovem pensar, eu preciso preservar o que foi feito antes de mim e deixar a minha marca, que vai ser o novo? É uma responsabilidade, um grau de equilíbrio muito grande para um executivo muito jovem, ou não? Para mim é tão natural, porque, assim, como eu te falei, quando eu vim para cá, para a companhia, 20 anos atrás, eu vim muito por admiração à companhia, não só por uma oportunidade de fazer alguma coisa nova, diferente, porque acho que isso também me chegava. Eu achava que eu teria um terreno muito fértil para fazer isso. E eu sempre achei a tecnologia... Eu gosto da palavra high-tech e high-touch. Então, eu sempre achei que a tecnologia deveria potencializar e não substituir o ser humano. E eu acho que a tecnologia e o novo não precisam destruir o passado. É uma crença minha, é uma coisa muito natural. E eu sempre admirei muito o trabalho da minha tia, da minha mãe. Sempre vi que, afinal de contas, a gente chegou até aqui porque elas tiveram, por décadas, quando eu comecei aqui, 43 anos, na época eram mais de quatro décadas encantando clientes. E eu não vi aquilo como um problema a ser resolvido. Agora, como conciliar isso com a tecnologia? Então, esse foi a minha conta. Olha, eu vou pegar esse legado delas, eu vou preservar, eu vou transformar essa companhia, eu vou modernizar essa companhia, mas eu não vou perder aquilo que eu acho que é a essência do passado e que depois eu fui ver que realmente fez a diferença. Eu acho que o brasileiro também, falando naquilo que é específico, ele tem calor humano. Então, uma coisa é você trabalhar com um negócio totalmente digital, frio, robotizado, para um americano. Fazer isso com um brasileiro, eu acho que não tem o mesmo apelo. Você pega as empresas chinesas, elas têm mais calor humano, têm os live streams, drop streams, já tem mais esse tecnologia comando lá na China, que eu acho que é mais parecido com quem no Brasil. Então, foi, de certa maneira, uma preservação de uma coisa que eu admirava, mas também que funcionava para o cliente brasileiro. Em relação ao meu legado específico, olha, só de eu já ter preservado esse legado, trazido a empresa até aqui, hoje é uma empresa de varejo de maior valor de mercado da Bolsa, uma das que mais cresceram nos últimos cinco anos em valor de mercado, não só do Brasil, como do mundo. Então, eu já estou muito realizado por ter sido bem-sucedido de fazer isso, preservando essa essência que eu falei do passado. Mas eu digo que o melhor ainda está por vir. E acho que agora, sim, é uma oportunidade, e um momento de construir uma história com essa equipe, comigo, que é a digitalização do varejo brasileiro. Então, a gente foi bem-sucedido em digitalizar uma companhia, que é o Magalu. E olhando para frente, a estratégia da companhia é ser o sistema operacional do varejo brasileiro. Porque se você olhar no Brasil hoje, você tem cinco milhões de empresas, varejistas analógicos, desses, só 50 mil já venderam pela internet. Então, a grande maioria dos negócios dos varejistas brasileiros ainda não sabem lidar com as tecnologias digitais ou não vendem online. Então, para mim, o meu legado seria ajudar outras empresas, que não só a empresa da minha família, a se digitalizar. E ajudar outras histórias tão bonitas quanto a da minha tia e da minha mãe. Então, já que você entrou em digital, vamos falar um pouco disso, de FIGITAL. Qual é a porcentagem em faturamento que o digital representa hoje para o Magazine? Qual é a ideal? Onde você quer chegar? E em que proporção? Vendendo produtos próprios ou trazendo todos esses varejistas, todos eles, e eu vejo seu olho brilhar quando você fala isso, para dentro da sua própria plataforma e ajudá-los a vender e ficar com uma parte disso? Olha, assim, você sabe que eu nunca tive uma meta? Eu estou há 20 anos aqui, comecei o e-commerce em 2000, eu nunca tive uma meta de proporção de online para físico. Nunca tive essa meta. Hoje, por acaso, está em 70%. A gente entrou na pandemia com 40%, saiu dela com 70% das vendas no digital. Mas detalhe, quando eu cheguei aqui, a empresa tinha 200 lojas, as outras são 1.200 lojas. E o faturamento, sem-store sales de loja física, cresceu duplo dígito em 20 anos. Então, eu acho que essas fronteiras do que é digital ou não, não vão existir mais. Mesmo os outros 30% que são analógicos, o vendedor vende via um celular, mobile venda, ele atinge o cliente dele através de rede social local, ou através do WhatsApp. Então, não dá para dizer que é uma venda puramente analógica. Eu falo que hoje, se você está acordado, você está online. Você só está offline quando você está dormindo. O celular é desligado. E olha lá, hein? E olha lá. No futuro próximo, pode ser que a inteligência artificial esteja fazendo alguma coisa enquanto você dorme. Sem dúvida. Então, eu vejo que vai ter uma... Tudo vai ser digital ou digital enabled. Mas é difícil ver uma coisa que vai ser puramente analógica, não conectada. Na sua opinião, o futuro é digital para todo mundo ou ele vai chegar primeiro em setores como o varejo? E talvez nem seja necessário em outros setores? Tem que ter essa capacidade de entender em que setores o digital terá mais ou menos impacto. Mas mesmo na agricultura, por exemplo, a família investiu numa empresa que é uma agritec, que ajuda, por exemplo, colheitadeiras ou máquinas, equipamentos agrícolas a terem uma produtividade melhor com dados que são mandados para nuvem, processados em algoritmos e depois ajudam na produtividade. Então, de novo, em maior ou menor grau, todos os setores vão passar por uma transformação digital relevante. O setor bancário, telecomunicações, setor de mídia, que é o seu setor. Então, vários deles estão passando e vão passar por revoluções e aquelas empresas que não souberem se adaptar vão sofrer bastante com isso. Felizmente, a gente começou cedo, teve bastante consistência e hoje está colhendo os outros dias. Então, para você, o cliente da loja ou o cliente digital é o mesmo cliente? Você não faz essa diferença na sua cabeça? Quando você está trabalhando marketing, estratégia, o alcance que você tem para aquele cliente, você não está pensando em clientes diferentes, você está pensando na mesma pessoa? Hoje em dia, sim. A gente, obviamente, quando eu comecei a internet, lá 20 anos atrás, o cliente da internet era mais jovem, com uma renda social maior, um pouco mais early adopter em relação à tecnologia. Hoje, se você olha, quem compra online é muito parecido com quem compra offline. É muito difícil você ver diferenças demográficas significativas entre os dois. E a tendência, olhando para frente, é que isso reduza cada vez mais. Eu vejo que vai ter uma convergência muito grande de públicos e não vai fazer muito sentido distinguir um do outro. Fred, muita gente dizia que talvez o varejo fosse o setor que mais fosse sofrer com a pandemia, porque lojas fechadas, todo mundo dentro de casa, e vocês tiveram que fechar todas as lojas em meados de março, né? E no momento seguinte, já estavam usando essas lojas como centros de distribuição e atacando a área digital fortemente. Botaram tudo no ataque. Como foi essa estratégia? Ela foi tão rápida quanto a gente aqui do lado de fora tem a sensação de que foi? Nossa, foi realmente um momento difícil, né? Porque, embora a gente já tinha toda uma capacidade digital, metade, 40% da nossa venda antes da pandemia era e-commerce. Então, a gente já tinha, diferente de outras empresas que têm uma participação muito menor e que sofreram muito mais com a gente com a pandemia, a gente tinha uma certa capacidade de, pelo menos, preservar metade do faturamento no online. Mas eu me lembro quando, 20 de março do ano passado, eu tive que tomar a decisão de fechar 100% das lojas. E a gente conseguiu muito rapidamente direcionar os nossos 1.200 pontos de venda para serem centros de distribuição para o online. Então, para você ter uma ideia, no ano passado, metade de tudo que a gente vendeu online, a gente entregou a partir da loja. E aí a entrega aqui é muito rápida, porque a loja está perto de você. A gente começou a vender categorias de mercado, estocando esse produto na loja que estava fechada. De mercado, é produto comestível, é isso? Exato. Vocês não têm nenhuma loja física, né? Agora a gente tem como estoque, como dark store. E a gente, no segundo trimestre, mesmo com todas as lojas fechadas, lembra que era um pouco menos da metade do faturamento, a gente cresceu 50%. Porque o e-commerce cresceu 150%. E mais do que compensou a loja fechada, acho que é um número que até a mim surpreendeu inicialmente. Não teve que demitir ninguém? A gente, na verdade, contratou mais de 4 mil pessoas. Porque vocês precisavam dessas pessoas para separar estoque, embalar, mandar, isso? Exatamente. E no call center, atendimento, foi uma experiência super interessante. Enfim, mostrando aqui também, eu acho que foi o momento de botar à prova todo aquele investimento que a gente fez por 20 anos no online. Sabe, acho que quando o brasileiro precisou do Magalu, a gente estava lá para ele. Eu falo meio que nem era a CNN na Guerra do Golfo, né? Era uma empresa que estava preparada a transmitir notícias, real time, via satélite, com empresas de carro. Ela não se preparou para a guerra, né? Ela estava lá investida e quando chegou a guerra, por acaso, ela estava com tudo em place. O Magalu era um pouco disso. Sim, a crise chegou para você no momento de maturidade digital da empresa. Equipes jovens capazes de reagir muito rapidamente à crise, a não resistir, né? A ir fazer o que era preciso fazer. Ou seja, o investimento que você fez também em pessoas nos lugares certos durante esses 20 anos, né? Sem dúvida. Pessoas. Como é que você fez para manter as pessoas motivadas, trabalhando num contexto inteiramente novo? E como é que você se manteve bem ao longo disso? Você sabe que o ano passado, coincidentemente, a gente trabalhou muito... Eu não sei, acho que era talvez uma intuição, né? Então, eu trabalhei muito com o meu time no ano passado, trouxe um especialista de fora justamente para trabalhar a questão de companheirismo, camaradagem, de colocar o time em primeiro lugar, né? Do centro de missão, de propósito. A gente trabalhou muito questões essenciais para um trabalho em equipe, né? Em janeiro e fevereiro. As pessoas, no meio da pandemia, trabalharam de uma maneira tão integrada, né? Com um senso de propósito tão grande, porque eles viam que o brasileiro em casa não podia sair para comprar, ele precisava da gente, né? Para abastecer sua casa, né? Até então, não preparada para um home office, para uma situação de cocooning, né? Que a gente viveu na época. Então, eu acho que o senso de propósito e o senso de time, né? Que muita gente fala, mas pouca gente tem na prática, estava também muito bem trabalhado aqui. Não era só a questão de tecnologia, de processo, ou de assets, né? Ou de ativos, né? Mas essa cultura também foi posta à prova no meio da pandemia. Mas que curioso você trabalhar isso dois meses antes do início do isolamento social. Talvez seja um radar, porque pessoas nunca foram tão importantes, inclusive porque elas estão tendo refletindo nelas o pânico que a gente está vivendo hoje. E não só por causa da pandemia. Antes da pandemia, você já tinha burnout, você já tinha depressão, você já tinha casos de pessoas muito com sintomas de saúde mental pifando antes disso. Como é que você faz para manter a sua e o que você faz para os times que, pelo jeito, passaram muito bem esse período, né? Eu tenho um exemplo em casa, né? Eu falo... Eu sou filho da Luísa Trajano, né? E é engraçado porque eu sempre tive uma pessoa em casa com alto grau de responsabilidade, visibilidade, né? Com muitas pessoas que dependiam de certa maneira do trabalho dela direta e indiretamente. Você foi uma pessoa normal, né? Almoçava em casa com a família, assistia novela à noite, final de semana andava de lanche. Então, eu acho que, obviamente, como diz um outro chefe que eu já tive, tempo é a questão de prioridade. Se a tua prioridade é só trabalhar, é só o teu trabalho, você vai priorizar ele, você não vai dormir à noite, você vai ficar estressado o tempo, tem gente que gosta, né? Tem louco para tudo. Tem. Você não, você tem momentos... Eu tenho momentos, eu curto a minha família, eu tenho o meu momento e assim, por eu ser assim, eu acho que a palavra, ela convence, o exemplo arrasta, né? Então, as pessoas veem que eu sou uma pessoa normal, que eu realmente tenho o meu momento com a minha família, que eu tenho os meus finais de semana, que eu tiro minhas férias e que, ao mesmo tempo, quando eu estou trabalhando, eu trabalho com muita intensidade, com muito senso de urgência, inconformismo. Então, eu acho que isso, de certa maneira, é a tônica, né? Como foi a dela e eu seguir, acho que a turma acaba se inspirando nesse modelo. Não quer dizer que eu esteja certo ou errado, é assim que eu sou. Mas eu, quando eu estou no final de semana, eu estou com a minha família, eu estou com os meus filhos, eu estou com a minha esposa, eu estou com os meus amigos, jogo tênis, beat tênis, gosto de fazer academia. Então, não vejo isso como difícil. Pelo menos, para mim, é uma coisa natural e tem funcionado, tanto do ponto de vista pessoal quanto do ponto de vista profissional. É possível. Se para algumas pessoas é difícil, para mim, é super natural e eu tenho esse exemplo dentro de casa. Fred, a pandemia escancarou algumas das nossas mazelas, coisas que a gente não queria ver. Eu acho que, para destacar dois temas, uma questão racial, nós somos um país muito racista, a nossa cordialidade, camaradagem, abafou isso muito tempo, mas a verdade é que tem um problema sério de racismo no Brasil. E o segundo é a violência contra a mulher. Nós somos um dos países com maior número de feminicídios do mundo inteiro e esses dois temas, o Magazine atacou de maneira muito veemente, ao contrário de outros ícones do varejo brasileiro que até escorregaram nesse problema. De onde vem esse pulso para o social? Talvez da tia Luísa, da Luísa Helena, o que acontece que vocês, além das planilhas, além das coisas que estão nos resultados da empresa, conseguem ver e que tem esse pulso super forte para o social? Olha, eu acho que sempre quando eu reflito sobre isso, sobre como é a gente, por que a gente é assim, o que nos dá esse senso de propósito, esses valores, essa sensibilidade e essa busca que vai além puramente de gerar lucro, resultado para os acionistas que a gente gera. By the way, muito bem. Eu acho que tem muito a ver com o fato de que das quatro lideranças dessa companhia, as duas primeiras foram mulheres. e que essa empresa que tem mais mulheres no conselho de administração de todas as empresas da Bolsa Brasileira, 43%. Então, eu acho que esse traço feminino, essa alma feminina da companhia, ela nos faz olhar com mais complexidade sobre qual é a nossa missão aqui do nosso CNPJ. Então, além de dar lucro, de crescer, de bater meta, é se preocupar com o contexto onde você está, eu acho que tem um pouco da alma feminina nessa sensibilidade que a gente tem. Então, sem dúvida, eu não posso deixar de valorizar esse aspecto, mas eu também incorporei. De uma certa maneira, sou um executivo que incorporei essa alma feminina aqui para a companhia, concordo com ela e hoje, quando você olha no mundo e particularmente na pandemia, você vê que os consumidores estão exigindo essa alma feminina das companhias, essa sensibilidade. E o consumidor hoje procura empresas que têm essa preocupação. Os funcionários também, a nova geração, talentos novos que estão entrando, também procuram isso. Então, acho que o Magalu teve sensibilidade com a questão de violência contra a mulher, com a questão do programa de treinio para negros, com a questão também de não demitir na pandemia, porque no começo a gente tomou a decisão sem saber que a gente ia bem. depois a gente precisou contratar. E acho que todas essas decisões nossas reverberaram muito nas redes sociais, organicamente, sem a gente forçar. E gerou consumidor chegando na loja ou mandando mensagens nas redes sociais. Eu estou comprando aqui com vocês porque eu concordo com a forma como vocês conduzem os negócios. É emocionante, né? É. Fred, durante a pandemia outra coisa que você fez foi sair passando o rodo, comprou tudo. Empresas dos mais diferentes setores. A sensação que dá do lado de fora é que você tinha uma estratégia para esse ano de fazer essas compras e não só conseguiu manter a estratégia como foi ainda mais agressivo aproveitando talvez os preços melhores de um momento de crise como esse. Onde você quer chegar? Por que setores tão diferentes? Quem o Magalu quer ser? Ou o que o Fred quer para o Magalu? Olha, então, logo antes da pandemia em novembro de 2019 a gente tinha feito uma captação uma das maiores da história da Bolsa Brasileira. 5 bilhões de reais foi o segundo maior follow-on da história da Bolsa Brasileira até então. E a gente tinha uma agenda de crescimento de aquisição a perspectiva econômica do Brasil era muito positiva. Então, eu tinha eu estava com uma situação de estrutura de capital muito positiva. Aí veio a pandemia. Inicialmente a gente não saiu comprando as empresas a gente arrumou a casa transformando as lojas em CDs como eu contei para você a gente alavancou o online e aí eu fui vendo que, olha, a gente vai sair fortalecido dessa crise porque o Brasil vai sair mais digital a gente é uma das empresas mais preparadas para esse digital e quando foi lá para julho eu não falo que a gente já tinha saído da pandemia mas eu já tinha certeza que a empresa estava muito bem a gente retomou aquele plano original de aquisição e qual que foi a visão? A visão nossa agora é nós digitalizamos uma galoa que agora a gente quer ajudar a digitalizar o varejo brasileiro e o modelo de negócio é um modelo de negócio de ecossistema de plataforma e tinha alguns gaps para esse modelo de negócio então advertising content commerce alguns gaps de plataformas logísticas venda da indústria direto para o consumidor final que é o D2C então tinha vários gaps nesse conceito que é uma estratégia mais multidimensional do que a anterior e a gente aproveitou para comprar startups e trazer para dentro empreendedores que se encaixavam perfeitamente nesses gaps eles supriam perfeitamente esses gaps de mercado todas as aquisições foram 10 no ano passado elas se encaixam na nossa estratégia ou era a gente também quer ter impacto em todas as categorias não só na categoria tradicional nossa de bens duráveis então a gente comprou uma empresa que é Marketplace Libro uma de cosméticos a Netshoes a Satine em esporte moda beleza então a gente está preenchendo esses gaps a nossa estratégia agora ela é mais ambiciosa que a anterior e é por isso que eu te falei que o melhor ainda está por vir o que é o melhor? digitalizar o varejo brasileiro você quer ser o varejo brasileiro? não, eu quero ser um enabler porque eu acho que quando você escolhe um modelo de negócio que é plataforma é o contrário até agora a gente cresceu sozinho Ana Paula é um CNPJ é o do Magalu olhando para frente a gente quer ser enabler então a gente quer crescer com a ajuda dos outros e ajudando os outros isso é diferente de crescer sozinho quando você estuda os modelos de negócios digitais que estão dando mais certo eles tem um pouco essa perspectiva de plataforma mas acho que grande referência que eu tenho hoje são as empresas chinesas Alibaba Tencent Pindu você tem vários ecossistemas chineses que estão crescendo como enablers de pequenos e médios negócios lá na China ligando milhões de negócios a bilhões de consumidores em um território também muito vasto com muita dificuldade logística como a gente e ainda um país que já está mais para rico do que para em desenvolvimento mas com as características de renda per capita parecida com a do Brasil então entre vender muito lucrar muito e fazer muito caixa você escolhe o terceiro? eu falo assim eu tenho uma frase que eu gosto muito que é a seguinte venda é necessidade lucro é opinião caixa é realidade então eu acho que você precisa do primeiro e do terceiro você estava com muito caixa numa época de crise conseguiu reverter isso e ainda ficou com muito caixa para manter a estratégia e sair comprando exatamente a empresa continua gerando muito caixa ela tem um modelo de negócio sustentável acho que foi essa decisão lá de trás de criar um modelo de negócio sustentável de não crescer a qualquer custo de aproveitar a sinergia da humanicanalidade que é hoje dar uma base estrutural de um modelo de negócio que é saudável e hoje a gente está colhendo os fritos daquela decisão lá de trás para encerrar você é a terceira geração desta empresa essa é a sua carreira ou você tem outras ambições para o Frederico? olha hoje o nosso o meu desafio é tão grande a ambição é tão grande não é que eu digitalizar o varejo brasileiro ser o sistema operacional do varejo brasileiro eu não consigo hoje pensar no além mas a gente lá atrás o meu foco era digitalizar o Magalú conseguiu teve um novo plano teve uma nova ambição eu não sei o que vai acontecer quando a gente conseguir se a gente conseguir ser bem sucedido nessa empreitada mas hoje essa missão já me encanta e eu também acho Ana Paula que os líderes da sociedade civil empresariais eles têm um impacto muito grande na sociedade então eu acho que às vezes a gente delega muito para Brasília terceiriza demais para Brasília a responsabilidade de fazer um país melhor uma sociedade melhor e acho que a pandemia deixou muito claro que as empresas podem e os empresários e os executivos podem e devem ter um papel mais significativo aqui por enquanto essa minha função me realiza não sei o que vai acontecer daqui para frente mas eu acho que eu tenho condição de fazer uma história bonita bem sucedida empresarialmente mas também gerar um impacto positivo para a sociedade e sendo muito inspirador parabéns Fred muito obrigado pela entrevista foi uma delícia de ouvir prazer obrigado bom